Boa noite, Sônia Abraão. Boa noite, Luciana. Prazer estar aqui novamente. Tudo bem, querida? Boa noite, pessoal. Você tá num ótimo momento, você tá muito bonita, viu? Muito obrigada, viu? Parabéns pelos 13 anos do Atalha de Assis. Ah, que bom, né? Eu achei que esse é aniversário, mas era aniversário do programa. Até mandei parabéns pra você, mas era do aniversário do programa. Não, mas foi parabéns, tá valendo. Obrigada, foi muito bom. Sônia, 13 anos, um programa diário. Sim, sim, sim. É uma coisa de louco, eu sei porque eu fiz. É uma coisa que é uma batalha, assim, diariamente. Como é que você faz? Mas você vive pra isso, né? É, a gente trabalha bastante, né? Sabe tudo o que tá acontecendo. Tem que estar informado, né, Luciana? Eu acho que a gente tem que assistir, a gente tem que ler, a gente tem que conversar com os artistas. Tá sempre bem informado, porque é isso que você vai... Você é o intermediário entre o público e os artistas que esse público ama, então... Mas você sabe que eu gosto de você porque você não só sabe o que tá acontecendo, mas você tem uma opinião muito ponderada sobre tudo, normalmente. Eu espero que seja ponderada. Sim, tudo bem, a sua opinião, mas... Agora, opinião é... A gente tem que ter, sabe? Eu acho que se você tem um microfone, se você tem uma câmera diante de você, você não olha pra esse olho da câmera, que é o olho do público, pra falar uma coisa que você pensa de verdade, então pra quê? Você vai usar o microfone, a câmera, pra não passar a sua verdade, a sua opinião. As pessoas não precisam concordar. Eu acho que dá pra todo mundo conversar, ter um ponto de vista a respeito. Esse é um exercício muito importante, é o exercício do pensamento e de se colocar, né? Eu acho muito legal. Tá, mas é óbvio que você tem a sua opinião sua e tem uma opinião sua que é um pouco mais, vamos dizer assim, pro público, ou não? Não, é a minha opinião, é, eu falo mesmo, porque é isso, o público pode concordar, pode não concordar, mas é legal que pare pra debater, pra conversar. Eu falo o que eu acho, eu já falei que até os meus erros são sinceros, porque aquilo que eu penso eu vou falar, né? É, mas é corajosa, né? Porque às vezes a gente... Não, é, a pressão é grande. Coragem, né, amiga? O retorno é meio pesado, às vezes, ainda mais com as redes sociais. Se eu falasse o que eu penso, acho que é isso, é que você, o povo já tem mais uma, talvez seja mais ponderada. É, mas, então, o que você pensa, você fala. Sim, o que eu penso, eu falo. Com cuidado, com responsabilidade, tentando, né? Ferir, não ferir as pessoas, ou pelo menos não deixar tão arrasado. Eu nunca critico a pessoa, mas a atitude, o comportamento, o determinado trabalho, nunca inviabilizo como ser humano de jeito nenhum. Como artista, né? Sim, é, não. E se as pessoas falam de você, você se ofende? Não, depende, né? Depende, assim. Pode falar, eu acho que se eu tenho esse direito, todo mundo tem. A opinião é livre, né? Vai continuar sendo. Hoje estamos num quadro que se chama Fato ou Fake, e o nosso primeiro assunto é sobre a cantora Anitta. Ah, não, é assim que a gente vai começar. Ela conquistou a fama, mas também uma coleção de histórias. Eu acredito, Anitta, muito talentosa. Coloca aí. Vamos lá. Ela canta e encanta o Brasil. Só em 2017, a cantora teve mais de 740 milhões de views no YouTube. Tá pedindo, se prepara, eu vou dançar, presta atenção. Isso sem falar da sua carreira internacional. Mas nem tudo são flores na vida da cantora. A apresentadora Sônia Abrão garante que tudo o que ela faz é fake. Tudo o que ela faz é fake. Mas a boca é verdadeira, né? Menos o trabalho, não acredito não. Aquela boca não é preenchimento? Eu acho. Sônia falou sobre a Anitta ser fake no programa Lady Night. A maneira como ela trata a mídia e como ela inventa coisas pra virar notícia, eu acho feio e desnecessário. É só essa a minha parte. Agora é com você, Sônia. Bom, então, Anitta, que virou uma febre no Brasil e até mundial. Ela realmente, ela causa. Quando você diz que ela é fake, você diz que as coisas que ela planta na mídia, mas isso não é uma coisa normal? Tipo, a Madonna fazia. Então, mas eu acho que é bem exagerado, acho desnecessário. Eu concordo muito comigo mesma com o que eu disse na Natália. Porque existe um trabalho que é um bom produto de consumo, rendeu muito. Eu acho a visão comercial da Anitta maior que o próprio talento musical dela. Eu acho que ela é um produto mediano. Essa carreira internacional, eu não vejo como uma carreira internacional. Eu vejo grandes acordos de empresas musicais fazendo com que as coisas aconteçam. Mas não que a Anitta tenha ido fazer shows e shows e shows e tenha ido plantar sementes lá fora e as coisas foram florescendo espontaneamente. Não é desse jeito, entendeu? Essa carreira internacional, eu acho que no Brasil, quem tem condições de fazer e ser realmente um sucesso espontâneo, baseado apenas na obra e não na exposição, não no marketing, não simplesmente na mídia, é a Isa. Não é a Anitta, entendeu? O que acontece com a Anitta, eu acho muito mais comercial do que artístico, na verdade. Não é porque eu vou gravar com a Madonna que eu vou ser a Madonna. E essa diferença parece que não é feita. Então, eu acho que realmente não me agrada. Eu respeito o trabalho, está aí, é sucesso. Mas, artisticamente, me convencer 100% não me convence. Prefiro a Isa e prefiro a Ludmilla, que são muito mais autênticas. Mas o marketing não é um talento que, por exemplo, a gente vê... É a visão comercial. É, isso é incrível. Ah, não, eu acho uma qualidade. Eu só acho que a visão comercial, ela é maior que o próprio talento musical. E isso faz o quê? Faz com que você tenha uma obsessão de estar permanentemente na mídia, como se o seu trabalho, que não tem tanta sustentação do seu próprio talento, fosse ser esquecido a qualquer momento. E aí, como a gente que já trabalha há muito tempo nessa área, sabe como as coisas são feitas, você vê que tudo é muito fabricado, muito criado, para realmente causar e continuar te mantendo em evidência. Eu acho que ela chegou a um patamar onde não precisa mais desse tipo de coisa. Dava para maneirar um pouco e não precisar de tanta exposição assim. Deixa que o trabalho já fala por si. Porque, por exemplo, quando eu falo até Madonna, Madonna não é que tem aquela voz maravilhosa. Sim. Britney Spears não é que tem aquela voz maravilhosa. A gente vai falar de voz maravilhosa, a gente fala de Lady Gaga, Falamos de, sei lá, tem muitas pessoas que realmente cantam demais. Sim. Mas que talvez não tenha essa visão marqueteira que ela tem. Sim, exatamente. Então, é um talento. É um talento, mas eu acho que é a parte do talento que não é a parte artística. É a parte só comercial. Entendi. É maior essa parte do que o próprio talento. Mas está aí, faz sucesso. Está tudo certo. Agora, por exemplo, e essa história da Anitta com o Neymar? O Carnaval, que também foi o que causaram. Assim, eu não quis... Você acha que isso é pensado? Porque ela também... Eu acho. Só para entender. Ela é solteira, né? Eu acho. Ela é solteira, ele também é solteiro. Eu acho. E as pessoas pegaram muito no pé dos dois. Mas e aí? Não, não é uma questão de ser solteira, de ele ser solteiro também. A questão que eles escolheram um ponto estratégico onde estava a Bruna Marquezine. E tudo pareceu ali muito orquestrado para atingir a Bruna Marquezine. E a Anitta, que nunca foi boba, né? Claro que ela ia se aproximar do Neymar. Ah, porque eles já eram amigos, não sei o quê. Não. Aquilo ali foi planejado. Aquilo ali foi orquestrado. Aquilo ali... O Neymar não teve uma coisa que a Bruna falou e que eu achei muito interessante, que é a tal da responsabilidade afetiva. Se você um dia já amou a pessoa, se já dividiu uma vida com ela, seja durante o tempo que for, eu acho que você ainda tem que estar ligado no que aquela pessoa pode sentir. E ele fez para ferir. Ele fez aquela vingancinha de homem ferido mesmo, né? E aconteceu muito, né? E aconteceu dessa maneira e com a colaboração dela. Ela atingiu o que ela queria, né? Só deu a Anitta no carnaval porque ela estava grudada no Neymar. E todos querendo atingir a Bruna. Achei péssimo aquilo. Achei muito baixo nível, baixo astral, de verdade. E acontece muito... É que acontece com as pessoas normais, né? E quando a gente vê nos famosos, a gente entende. Mas acontece muito essa coisa de responsabilidade emocional. É uma coisa que dói mesmo, né? Que dói nas pessoas. Eu acho que tudo bem você desmanchar um relacionamento. Tudo bem você querer reiniciar com outra pessoa. Mas, puxa vida. Dói. Para que cutucar? Não precisava de nada daquilo. E fizeram de propósito. Ninguém me convence do contrário, não. Você acha que foi de propósito? Ah, com certeza. Eu sei lá. Agora ela revelou que ela é bissexual. Ah. Pode ser também, né? Sorte dela. É. Problema dela. Do jeito que não tem muito homem, vai abrir o leque. Cada um tem uma maneira de encarar. Pois é. Se é uma opção dela, perfeito. Muito natural. Também acho. Abre mais um leque. Porque não tem muito homem, então tá... Pois é. Tá certo. Mas se ela tá bem assim, tudo certo. Sônia, eu vou espirrar. Calma. Não, mas tudo bem. Sônia Abrão critica a Nita. Tudo... Avisei. Saúde. Obrigada. Tudo que ela faz é fake. Você falou isso mesmo? Falei, falei. Então é fato. É fato. Ok. Foi no Lady Night. Lady Night. Mas foi uma vez, ela foi namorada. Que obrigada. Conhecer no poder. Eu posso terdzido antes. 10 horas. Marca, 파 transported no lugar. Obrigado.